O que é o Globo? Tchê-tchê! O que é o Globo? 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 O William... Chute de fora! Faz a defesa. Foi lá e ficou com ela firme. Faz a defesa. É uma oportunidade dessa bola aérea. Tá impedido. Você tava falando então do... Olha só a defesa mal colocada, o passe foi feito com o jogador que veio de trás legal e quase sai um gol. Cabeceou! Palmeiras! Faz a abertura pra um espaço muito mais livre aqui pra jogar. Faz a abertura pra um espaço muito mais livre aqui pra jogar. Boa bola! O relógio já vai caminhando pra 29 do primeiro tempo. Vai arriscar o chute. Vai arriscar o chute. Vai arriscar o chute. Vai arriscar o chute. O que é o chute? O chute. O chute. O chute. O chute. Na medida em que começa a tocar muito a bola, que o torcedor considera um toque lento, sem objetividade, vem uma chiadeira. Na hora que acelera, a torcida sobe junto. E aí, tome contra-ataque. O bandeira deu impedimento. Tava impedido? Tava a sensação de que tá um pé na frente, né? Aquela pé na frente que caracteriza o impedimento. O show do intervalo já tá em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. Troca a bola. Recebeu. Faz abertura para um espaço muito mais livre aqui para jogar. Dudu. Chute de fora! O William. Troca a bola. O juiz pegou a falta. Palmeiras. Olha que boa bola nas costas da zaga. O William não vê esse tipo de lance não, né, velho? Ele vê, ele tá um pouco apático. Eu achava que, com a experiência aí, com o rigor que ele sempre teve, ele tinha que apurar mais em cima. Parece que ele tá meio anestesiado. Tá devagar, tem câmera lenta. Parece uma tartaruga, ele danizando. Tem que correr mais. Palmeiras. O William. Palmeiras. Mateu! Saiu pra fazer a defesa. Cabeciou! Cabeciou! Final de semana tem UFC na tela da Globo. Vitor Belfort contra John Jones. A luta vai ser uma e meia da manhã. A exibição pela TV Globo, uma e meia da manhã. Já na madrugada de domingo. Vale a pena, hein? Vitor Belfort e John Jones. É a atração. E perceba pela reação da torcida. Na medida em que começa a tocar muito a bola, que o torcedor considera um toque lento, sem objetividade, vem uma chiadeira. Na hora que acelera, a torcida sobe junto. Tenta partir pro contra-ataque. Chute de fora! Bateu firme, mas o saco... Vamos lá! Todos falaram, ele perdeu o gol. Agora ele fez o que o atacante faz e tem certeza que vai comemorar, ó. Encheu o pé, falou, vai estufar a rede. Ah, podia ter tocado, tava cara a cara, podia ter tirado o gol. Do Palmeiras! E se continuar assim, faz mais. Porque existe uma fragilidade absurda e uma diferença muito grande entre as duas equipes. Globo, a gente se liga em você! Do Palmeiras! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma